Olá, gostaria de convidar para a formação que vai decorrer na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no dia 19 de novembro, às 18h, no âmbito do evento Career Fair. Este tema que vamos apresentar será Marca a Diferença nas Redes Sociais, dirigido essencialmente para os estudantes que vão estar nesta feira, mas também para outras pessoas interessadas neste tema, em que queiram reforçar a sua presença online, nomeadamente nas redes sociais, mas em outros social media, e por isso neste seminário de uma hora e meia vamos apresentar dicas práticas, concretas, para poder marcar a diferença nas redes sociais. Quem não puder estar presente neste evento, vamos também transmitir em direto e gravar para que possa acompanhar e interagir connosco também neste evento.